Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Acho que é fundo pra c******. É fundo pra c******, mas ninguém bateu junto, daí é f******. F*** que deu. Se passar assim vai tomar porrada. Fica avisado. O que tá rolando? O que é isso? Entendi nada. Passou alguém? Não. Tomou tiro meio. Mais um meio. Cuidado, B. Mano, o cara voltou. Meu time é leal. Escuro baixo, menos 69. Pegou. Sub. Caraca. 2, 1. Tem 3, vai ganhar de fundo. Nossa. Tem lá no... Dá pé aqui, dá pé aqui. Pô, boa, boa paula. Não, cara. Cargou. Já tem rushando já. Pode ter valendo aí. Não pode não. Só se o cara passou os aposentos. Tá fundo. Ah, eu vou descalte de novo. Vou jogar só descalte. Mas como que eu não errei? E aí, toma tiro. Tem um. Nossa, entrou bem. Entrou 2B. Ainda tem um D no bom. Menos 84. Ele não vazou. Buraco. Ai, vai atirar a mira. O cara apareceu. Escuro, escuro. Escuro voltou. É só entrar. Forou a, forou a. Passou a varanda. Mais um varanda. Escuro baixo. Peguei o escuro. Meio, meio, meio. No meio do nada. 72, 72. Viada no meio. Já estão perdidos lá, viada. Passou rampa. Passou rampa. Estou indo aí te ajudar, Alvus. Estou tratando. Ué, você tá com o tal, cara? Entendi, não. Olha o time, todo agressivo. Todo mundo. Tem escuro alto. Nossa, estou com 30 de vida no escuro. Sobrei a passagem. Caminho da morte. Caminho da morte, Alvus. Tá no meio, tá no meio. Caralho, eu morri primeiro, velho. Tá no... Eu quero invertido. Tomou tiro, tomou tiro. Não tomou. Oxi. Acho que era o descuro esse último, né? Não sei se você matou. Não sei não, velho. Cara, esse tiro pegou, PP. Só no CS2 que pega. Cara, impossível não ter pego, velho. Mais um aí. Tem varanda. Vou pagar a testa e você no fundo, quer lá? Vai lá, vai lá, vai lá. Paguei. Parando. Ah, velho. Esse cara tá barmado, tá? Não era eco, não. Olha só. Tá varando aí, o maconha. Já tava sentado. Ah, aí o pessoal é que eu tô comprado. Não tem loja de carona, tá lurkeando. Tá jogando só costas. Só eu me f***. Fui fazer a banca, ele me matou de lado. Olha o cara lurkeando de novo. Olha a grenade. Playing down smoke. Flashbang. Ser humano covarde, cara. O time dele vai todo no fundo, ele tá indo com costas, todo hard. Caquei uma molotov ali, ó. Olha só. Ah, a não ser que não tenha passado ninguém, não tem como vir costas, não. Nossa. Tava branca. Oh, o Jack Malcom só faz lurker. O time dele todo no lugar, ele tá no outro. Pinei, velho. Ah, não vejo boneco na partida. Matei o Jack Malcom. Matei o Jack Malcom. Matei o Jack Malcom. Matei o Jack Malcom. Me abre por baixo. Cara, global só tem conta comprada. Tem que cadastrar, né, seu Tabo? É. O cara comprou a conta, porque na GC tava com outro homem, tá ligado? Aham. Então, a... O cara que jogou na GC era o dono original da conta. E o cara que joga na Steam é o outro. Daí dava pra ver que o cara era level 11. E... E vendeu a conta, tá ligado? Tiro baixo. O outro aonde, sabe? B-27. Ele não vai jogar. Tá escondido. Sério? Tá no altar escondido ainda. Meu Deus. Ele não jogou, cara. Isso é gameplay do global, Pepe. Tá? Ele não jogou. Ação? Nossa, que coisa dele. O Roxo me matou demais, velho. Ele foi do travo, velho. Tem dois mesmo. Amei. Ele tava lá pra trás. O Roxo me matou agora, velho. Tô! Tem f... É... Pegou o vídeo ou não? Tô gravando, tô gravando. Você se limpa ou se... Meu Deus, o cara não fala nada. Mas o Tinho tá entregando já. Nossa! Todo round, cara, é a mesma coisa? Ah, não. Agora o Tinho tem, velho. Todo round o cara faz em Lurk e Bavaranda. Rapaziada, na moral. Esse vídeo aqui é pra provar pra vocês que só tem imbecil horroroso no global. Só tem imbecil horrível no global. É um pior do que o outro nesse global. Um pior. Não tem cara bom nessa... É que você começa a falar. Tem cara que já tá chutando. E o cara só vai lá e liga, velho. Tipo... Ah, tô ficando muito negativo. Passa lá? Tem mais um, tem mais um. Abre o meu contato aqui, amarelo. Fica aqui. Fica aqui, pp. Eu tô dando condado. Quando é o contato, você abre. Tem dois, tem dois. Bangou. Peguei um, mais um. Nossa, o cara tá muito mirado. Mano, os caras não é global, viado. Juro por Deus. Não é. Eu nem sei. Eu nem sou de comparar a platente, mas aqui não é global. Nem na China. Toma. E é isso, viado. O Jack fazendo Lurk de novo. Cara, o Jack é Lurk. Todo round do time dele tá no... Mano. Que lixa, cara. Ó, a gameplay no global é a coisa mais ridícula do mundo. Pra quem disse que isso aqui é global, cara. Deve ser prata, velho. Que você tá aí. O cara compra a conta, mano. Tá louco, atente, cês tão. A flash é do meio, cara? Nossa, mano. Tá fazendo frio da p***. Mano, eu não sei de onde que vem essa flash. Eu tava meio. Não tira ninguém meio. Nossa, o cara tá com... O cara tá com o tempo, hein. Tá. Olha isso, mano. Gameplay chata. Tá meio. Aqui, ó. Tá parado no meio ali, mano. Essa é a minha ansiedade de ataca feio, viado. E tem a chance ainda dele ganhar. Legal, p***. Beleza. F***. Tá parando já, mano. Fô polícia. O cara avisou, velho. Ah, o cara morreu, tal do... Dois escuro. Dois escuro baixo. Menos a fé. Foi pra beta, né? Ó. Ah, eu quero que eu saiba o sovaco, mano. Ó. Ó, alp. Tá em cima. Tá aí, né? Ô, carro. Tá aqui. Eu acertei ele ainda, tá? Ó o tal do mula botando. Cara, minha mão tá congelada. Eu acho que tem carro, tá? O cara vai dar pé, mano. Vamos voltar. Dá um pé, dá um pé, tá? Dá um pé aqui, dá um pé, dá um pé. Dá um pé, dá um pé pra eu tentar pegar o carro. Dá um pé onde? Pra eu tentar pegar o carro, pô. Pézinho aqui, né? Se tiver um cara carro, sobe. Mas não tem, não. O cara abriu aí. Que f*** é essa? Sei lá. Eu matei. Só tem blodói, filho. Cadê o Jack? O Jack tá vivo. O Jack tá flanqueando aí, mano. Varanda. Não, não sei sei também. Varanda é um e o outro é o Jack. Não sei onde. Pode vir fundo, Totoro. É, minha preocupação é essa. Tem uma varanda. Por que que tá espontando o meio? Sei lá. Miado fundo. Fundo. Você e o Jack tem. Nossa, ele recuou, velho. Ele voltou, velho. Ele voltou. Abriu, velho. Meu Deus. Eu vou valorizar. O que esse cara fez, velho? Eu dei dois tiros nele. Nossa, eu não vi que você tava com essa vida, gay. Tá na dupla, não tá pro escuro. Ah, se ele defusar é merito. Ele foi direto. Acho que tem mais um fundo, eu não sei. Eu vou tomar uma chagulha. Ah, tô cego. Tem um dei do B. Ah, deve ter um fundo. Tem um dei do B. Não sei agora. Tá lá. Meu, esse cara só mata aguardando, cara. Que que é isso? Onde é que ele tá? Mais um pra esquerda. Caralho, ele pegou o bordão, filha. Bolou, cara. Pinei, pinei. Eu jurei que era uma sombra, mano. Eu não vi que era um cara, não. É o Jack, ele tá lá que andando. Ó, tá escondido. Ah, joga assim, mano. Que moleque covarde. A mulher deita muito de calça. O cara usa calcia pra dormir. O time todo morrendo, ele escondido. Eu não vou atingir aqui, não. Varanda, varanda, varanda. Vazê! Pô, o Bula me deitou demais, né? Ó, pode ser mais terra ou não? Dois varanda. Tem dois varanda. Mais um varanda. Mais um varanda. Mais um varanda. Mais um varanda. Tá acertado, pô. Ai! Ai, ai! Tá abençoado, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O corpo dele é justo. Nossa, ele tá muito abençoado. Que bug é essa, né? Ih, vai dominar fundo aqui. Se dominar, morre. Se dominar, morre, tá? Covarde. Escuro baixo. Como é o melhor que eu ia nesse fundo aqui, velho? Ah, mano, o cara bangou minha cara, velho Olha, avança de drama Os bug out Tudo ruim, erra Tu vem mesmo? Tu vai? Ah, ele tá na C4 Tá bom ficar sentado lá na C4 Eita Tá No jogo Esse é o rolê, Pepe Passa 17 segundos e o tempo vai miar o bagulho Oh Ah, saí Nossa, que... Oi, oi Oi, oi Oi, 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 oi Ah, mano Carro, carro, carro Que graça Escuro, 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 escuro Calma, relaxa Calma, relaxa Mais um, eu acho Ah, quem ia comer aí, mano? É um imbecil Tomei forte Tomei forte Tomei a mesma Tão os dois fora aí Faz 30 fake, pode upar Carro, mira... Você tem malotão com o buraco aí Mais um Tanta ainda não, calma Mais um Mais um Mais um Os cara comprou conta, filha Que lógica não Valeu, rapaziada Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Ué, velho, tá fazendo bullying com o cara Não desce, seu safado Valeu, valeu Valeu, valeu